Bispos e padres participaram da confraternização do clero da Arquidiocese de São Paulo. A reportagem é de Andressa Oliveira. A confraternização do clero foi realizada no Santuário São Judas Tadeu. Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer fala sobre o encontro. Todos os anos nós fazemos a confraternização do clero de São Paulo na ocasião do Santo Curadares, da festa do Santo Curadares, 4 de agosto. Só neste ano atrasamos um pouco por causa da jornada da juventude. Eu mesmo estive na jornada, muitos padres, outros bispos auxiliares também. Então hoje estamos fazendo dia 9 de agosto. É um momento muito esperado todos os anos de encontro dos padres e toda a Arquidiocese. normalmente para o momento de recriação, de almoço, de confraternização, enfim, de nos encontrarmos. Só que este ano, aproveitando que também o Santuário São Judas comemora o Jubilão de Prata, nós inserimos a confraternização no contexto do santuário. O clero teve um momento de confraternização no café da manhã, um momento de oração à Santa Missa e agora caminham em peregrinação para a Porta Santa. A Porta Santa é um evento, é um sinal da presença de Deus. Dom Odilo decretou a Porta Santa no jubileu, no tempo do jubileu. E também foi pedida a Penitenciaria Apostólica para que se concedesse indulgência. Dom Odilo vai, então, conceder indulgência aos padres. E saibamos aproveitar bem este momento, né, na igreja, aqui do Santuário, no seu jubileu, para lucrar essa graça especial para a nossa caminhada de fé, principalmente para nós, que somos padres aqui da Arquidiocese. Padre Marcos ressalta que esses encontros são muito importantes. O padre precisa estar sempre se envolvendo nessas relações, porque senão a gente fica muito sozinho. O padre já tem uma vida que ele optou por Cristo, de viver inteiramente para a sua paróquia, para o povo dele. Mas essa confraternização é importante para partilhar junto com os colegas momentos de sorrir, momentos até de chorar juntos, de desabafar, de fazer uma confissão com o colega. Então é um momento muito propício, muito importante mesmo. Se lembra a todos os telespectadores que rezem pelos sacerdotes, pelas vocações sacerdotais, para que a igreja tenha bons e santos sacerdotes, haja vocações, haja vocações que possam fazer um caminho de preparação aos sacerdotes, para assim poderem servir à igreja quando chegar o seu tempo. Andressa Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.